Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, o destralhe vai ser aqui no quarto das crianças, né? Eu tenho dois filhos, um de sete anos e um que vai fazer cinco agora em maio. Então, assim, eu sigo o mesmo estilo, né, do minimalismo com as crianças também. Desde quando eu estava grávida, sempre fiz o enxoval deles, baseado no menos é mais e ter somente aquilo que a gente usa. Então, hoje eles já estão maiorzinhos, né, e eu faço sempre uma limpeza, assim, sabe, de peças que eles não estão usando mais, que não está servindo ou que estragou, né, e daí eu sempre faço um destralhe, tanto dos brinquedos quanto das roupas, né, porque eu só compro aquilo que realmente eles usam, né, quando estraga, quando não serve, eu passo pra frente e compro novamente pra eles, né. Eu nunca fui de comprar em grande quantidade roupa pra criança. Na verdade, eu, a cada três meses, como eles crescem muito rápido, né, a cada três meses, eu, é o tempo que eu dou pra mim dar um organizado nas roupinhas deles, tirar as peças, comprar peças novas. Eu tinha comprado peças de verão pra eles, porque eles tinham perdido. Agora, a gente tá começando a entrar no inverno, nós estamos no outono, então, do ano passado não servem mais, né, peças do inverno do ano passado não servem. Então, hoje é o dia que eu vou fazer essa nova renovação aqui, eu não comprei nenhuma pecinha ainda, eu, primeiro eu faço destralhe, né, tiro todas aquelas peças que não estão, que não tá servindo mais neles, aí, eu anoto tudo no papelzinho e vou na loja e compro especificamente aquelas peças que eles precisam e que eu gosto de usar neles. Então, hoje eu vou fazer esse destralhe, gente, assim, eles estão com pouquíssimas peças, porque eu fiz um destralhe há uns três meses atrás e comprei pouquíssimas peças, porque o clima tava bem estável, eu não sabia se eu comprava verão, se eu comprava inverno, enfim. Esse mês eu tirei pra comprar as peças de inverno pra eles, mas não vou mostrar pra vocês agora, eu vou comprar depois. Hoje é só os destralhe, tá bom? Tô tirando pra vir peças novas, né, porque criança é assim, gente, infelizmente a renovação tem que ser constante, né, porque eles perdem muito rápido as roupas. Por isso mesmo que eu não compro em quantidade, porque não vale a pena, às vezes tem peças que eles nem usam e quando você vai ver já perderam, né, e como eles têm uma idade muito próxima, né, eles têm dois anos e meio de diferença só, então às vezes tem roupa que não dá pro outro usar, né, o mais novo. Então é isso, gente, vou mostrar aqui pra vocês, tá uma bagunça o quartinho deles, eu vou mostrar pra vocês aqui que tem muitas coisas pra fazer no quarto deles, porque, como eu falei pra vocês, estou nessa pegada desse mês inteiro primeiro fazer destralhe, né, aqui no meu apartamento, comecei com o meu quarto, eu tenho que pegar ainda o meu box baú, que eu não peguei, mas eu vim direto pro quarto das crianças por causa das roupas que tá pedindo um pouco mais de atenção, né, a questão das roupas, e eu vou depois pintar o apartamento também, então já vou mostrar pra vocês que aqui tem algumas coisinhas pra fazer no quarto deles, e é isso, vou mostrar aqui pra vocês já tá com as roupinhas tudo aqui na cama, já tirei tudo ali do gaveteiro. Ah, então, como vocês viram que ali no meu quarto, né, eu não tenho um guarda-roupa, já falei aqui no vídeo explicando que faz muitos anos atrás que eu aderi a Arara, eliminei guarda-roupa aqui de casa, e no quarto dos meninos também a mesma coisa, eu não tenho um guarda-roupa aqui, tá, eles não têm guarda-roupa, eu tenho um gaveteiro, que eu vou mostrar pra vocês depois, pra quem ainda não conhece, né, esteja vendo pela primeira vez o vídeo, quem já é de casa aqui já sabe, né, já sabe como funciona, então bora lá, eu vou mostrar como que tá aqui a bagunça, porque não se assusta, é uma bagunça mesmo, e as roupinhas já tão aqui, eu vou dobrar, e daí no final eu mostro pra vocês o que eu, né, o que serve neles, o que vai ficar e o que vai sair, tá bom? Belezinha? Então, antes disso, se inscreve no canal, deixe seu like, comenta aqui embaixo, tá bom? E agradecer de coração quem já faz parte aqui do meu cantinho, da minha vida, né, sou muito grata, tá bom? Então, vamos lá pra sua organização, pra esse destralho. Coloquei aqui as roupas deles, são dois, né, como falei, aqui já na cama, porque eu gosto de jogar ali, sentar, colocar uma música, e dobrando tudo aos pouquinhos, relaxando, porque pra mim isso aqui é terapia, gente, eu vou ser bem sincera, organizar a casa, pra mim, é muito satisfatório. Então, aqui é onde eu guardo as roupinhas deles, ó, é um gaveteiro, aqueles de escritório, né, que falam, né, ficheiro, não sei se é assim que fala, enfim. Então, a bagunça ali, ó, tem uma garrafa que tava bebendo água e tudo mais, então, tem uns brinquedos deles ali, eu vou organizar isso aqui, vou deixar tudo arrumadinho, tá tudo já aqui, ó, ó, sem nada, todas as gavetas, sem nada, aqui, gente, é, tinha a cabeceira aqui, ó, é, que eu tinha feito com a luzinha e tudo mais, tinha aqui, ó, tem até umas marcas aqui, ó, que eu tinha feito um bozerri aqui, ó, tem até uns buraquinhos ali, ali, mais pra lá, então, eu vou pintar, eu vou tirar esse cinza aqui, vou pintar o quarto deles, mas não hoje, lógico, vai ser pra outro vídeo, outro dia, porque eu vou pintar o apartamento todo. E aqui também é o que eu vou fazer de destralhe, isso aqui também vai ser, né, uma boa organização, tem muito brinquedo quebrado, que não usa mais, olha só como que tá as paredes, gente, tá muito ruim, tem buraquinhos aqui que eu preciso tampar, aqui tinha uma prateleira, essa prateleira eu tirei daqui, aí, acabei colocando desse lado aqui, ó, a prateleira, opa, aí, coloquei desse lado aqui, mas eu vou dar uma organizada depois, futuramente, aí, eu acho que ainda esse mês, ali tá a cabeceira ali, a deles que eu tinha feito, né, diferente, ali tem o aspirador que eu vou dar uma organizada, vou arrumar, então, vamos lá, pras roupas aqui, aí, como eu falei, no final eu mostro pra vocês o depois, né, do que vai ficar, o que vai sair, e vai ficar tudo organizadinho, e eu vou anotar tudo no papel, né, o que, as peças que eles vão precisar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, terminei, já tá tudo dobradinho aqui, organizado, já tirei os brinquedos daqui. Então, aqui, essas roupas, é, as roupas dos dois, só que tem quase uma máquina ainda deles batendo, tá, que eu coloquei algumas pra lavar, e ainda tem mais umas duas pilhazinhas dessa aqui que tá lavando. Então, eu vou guardar agora ali, aí, as peças que saíram, olha só, foram essas, calça, blusa, olha só, blusa de verão, que não vai, não serve mais e não vai servir no outro, calça moletom que não tá servindo, que foi do inverno passado, pijama, pijama e pijama, então, todos esses aqui vão sair e pra entrar novas peças, né, que como eles estão perdendo essas, eu tenho que repor agora pra frio, né. Então, eu vou mostrar pra vocês agora essa parte aqui, que de uma caixa, né, enorme que tava aqui, reduziu a essa daqui, vou mostrar pra vocês os brinquedos que eu tirei. Então, eu deixei ainda esse aqui, esses aqui eu deixei por enquanto, mas logo, logo eu vou tirar, porque ele tá brincando bem pouco, eu vou ver se ele brinca mais e tudo mais, que eu fico observando, sabe, quais brinquedos que eles mais brincam. Então, assim, tá empilhadinho assim, que eu fui jogando tudo ali dentro, porque, nossa, já tá quase noite. Aí, aqui eu deixei esses brinquedinhos aqui, né, de madeira, né, do alfabeto e tudo mais, os livros deles e alguns jogos, ó, quebra-cabeça. Aqui eu deixei tudo que é Lego, todos os Legos deles, que eu gosto de separar assim, né, que fica mais fácil pra eles brincarem. Aqui ficou esse aqui também, mas esse aqui provavelmente vai sair, eu só tô esperando o Davi chegar da escola pra me ver com ele. E aqui, nessa caixa, é quebra-cabeça. Então, aqui ficou todos os brinquedinhos deles, só isso, gente, pros dois. Tá ótimo, tá maravilhoso. Olha só, gente, tava nessa caixa aqui, né, então, dessa caixona grande aqui, ó, reduziu pra aquela. Agora, vou mostrar pra vocês a sacola de brinquedo que vai sair. Gente, olha o tanto de brinquedo que eu tirei. Tudo bem, tem uns que estão, né, estragados e tudo mais. Olha só, é muito brinquedo. Gente, aqui, eu tô tirando coisas que realmente eles não brincam, tá? E eles participam, como vocês viram aí, o Noah participou, eles escolhem, eu faço eles escolher porque eles têm que aprender a fazer as escolhas também, não só eu tirar deles, né, eu não acho saudável isso, eu acho que tem que partir deles também. Então, esses são os brinquedos. Olha só, uma sacola grande, gente. Olha, e ainda tem um monte de brinquedinho pequenininho aqui dentro, que não dá pra me mostrar tudo porque senão vai ficar longo o vídeo aqui e vai fazer mais bagunça, tá bom? Então, é isso, gente. Eu vou guardar agora essas coisinhas aqui e já mostro pra vocês. Já coloquei aqui as coisas. Arrumei aqui. Já tá um pouco escuro, tá? Porque já é noite. Nossa, demorei bastante. Organizei aqui. Aqui são calças, tá? Calça, calça. Aqui são algumas camisas e blusas de frio. Porque daí eu coloquei na parte de cima porque agora já tá esfriando, né? Aqui na parte de baixo eu deixei bermudas, outras bermudinhas e aqui as camisetas. Aí aqui eu deixei algumas blusas de frio, né? E daí nessa outra aqui tem mais blusa de frio e peça íntimas, né? Enfim, terminei, gente. Espero que o vídeo tenha ficado bom porque agora já tá noite. A luz talvez não ajude muito, mas é o que temos pra hoje, né? Vocês viram aí a minha organização aqui, as coisinhas dos meninos, o destralhe do quartinho deles. É a segunda parte que eu tô, né, pegando na casa. Primeiro peguei o quarto, o meu, e agora peguei o quarto dos meninos. Ainda tem muita coisa pra me fazer aqui. Eu tirei a cabeceira de lá, como eu falei. Mas é porque eu tô aí nesse processo de fazer o destralhe porque eu, como eu falei no começo do vídeo, eu quero pintar o apartamento, então eu quero tirar tudo aquilo que realmente não me faz feliz ou que não tá sendo útil pra nós. Eu sempre ensino eles a fazer, né, o destralhe, a saber, não só a questão do destralhe, né, gente, a saber consumir, né, saber comprar, saber se realmente vai fazer, vai te fazer feliz aquilo, se vai ser bom pra você ou não, se é só emoção. Porque criança é criança, né, tudo que eles vêm na loja eles querem e a gente tem que ensinar desde pequeno que não é assim, porque senão se torna adultos compulsivos, né, que só porque tá na loja precisa comprar. Então eu ensino desde criança, sim, eles a consumir com consciência, a não colocar suas emoções em coisas materiais, em brinquedo, em... Enfim, em coisas, né, e a lidar com as suas emoções, porque às vezes a gente se torna adultos, consumistas, desenfreados, porque às vezes a gente não sabe lidar com algumas emoções da gente ou até mesmo porque foi ensinado assim que, ai, vai na loja, compra, se, né, tem o dinheiro, vai lá e pega, compra, e às vezes nem precisa disso, né. Então eu sempre faço o destralhe junto com eles, que é pra eles aprenderem, e a gente doa os brinquedos, a gente doa as coisas, fala que outra criança vai precisar, e eu tô suando, gente, suando, olha só, porque eu demorei demais, eu comecei, era, acho que, de tarde, depois do almoço, agora já é noite, e demorei bastante, passei aspirador, limpei, fiz um monte de coisa. E então eu vou, né, depois que eu fizer todo o destralhe, eu quero arrumar indo o quartinho deles aqui, pintar, quero organizar, eu tô pensando em até voltar com a arara deles, porque eu tirei a arara, né, deles aqui, por causa que eu fiz algumas arrumações, e não coloquei de volta. Mas eu acho que eu vou colocar. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha inspirado a você, e eu sei que algumas de vocês estão fazendo destralhe, porque me contaram aqui, que estão fazendo, eu achei muito legal, estamos na mesma sintonia, né, aqui eu tô só no começo, né, tem muita coisa ainda pra me fazer, de fazer o destralhe, eu acho muito importante isso, eu me liberto, assim, eu me sinto, assim, livre, sem tralha, sem excesso, sabe, só com aquilo que realmente a gente usa, e nada de ficar comprando, né, coisa, não adianta também tirar e ficar repondo aquilo que tirou, a não ser que quebrou, desgastou, aí você repõe. E aqui tem alguém que quer dar tchau-tchau, titia, eu quero dar tchau-tchau, olha pra cá, meu amor, olha aqui a câmera aqui, fala tchau, eu ajudei a minha mamãe a fazer o destralhe, foi muito bom, né, você gostou de fazer o destralhe? É bom doar as coisas, né, tirar as coisas que a gente não usa mais, né, fala que sim, fala, faça isso, tira todas as coisas que você não usa mais, e deixa a sua casa só com o que você usa, né, então fala tchau-tchau, tchau, 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 tchau.